Fala povo aí do futebol superversivo, beleza né? Então, estamos aqui agora na Esplanada do Mineirão, estádio aqui de Copa do Mundo, estádio ficou bonito, virou arena, mas infelizmente é mais um exemplo aí, Brasil afora, da elitização do nosso futebol, onde as arenas expulsaram o povo trabalhador, o torcedor raiz, que gostam de vir em estádios, do seu maior lazer, do seu maior diversão. E momento de pandemia é isso aí, porta fechada, infelizmente vamos demorar um tempinho até ver a torcida no estádio de novo. É isso aí, valeu!